Olá, sejam bem-vindos a mais um FEM RESPONDE! Essa edição é mais um que especial, porque... Porque foi mais um fim de semana muito bom, essa semana vai fazer frio... Robô, eu dei uma pergunta pra você aqui, já. O Yuri, ele falou que, primeiramente, você é uma inspiração pra ele. E segundo, ele perguntou se ainda vale a pena jogar Jirelia depois dessas mudanças, e se sim, se ele acha que dá pra tirar esse 0% de winrate que ela tá no CBLOL. Cara, acho que dá pra jogar Jirelia ainda, tá 0-7, né, se não me engano, 0-6. Mas foi só a Midlane que jogou, Midlane é tudo criminoso de Jirelia, certo? Tomou nerf agora nesse patch. É um pouco mais difícil de encaixar ela daqui pra frente, mas acho que um jogou outro dá pra encaixar ainda, ela é uma campeã. Ela tem sua força, mas acho que ninguém soube usar ela ainda, muito bem. Carioca, a pergunta é do Gui. Você acha que com as mudanças na Líria nesse mini-work que ela teve, vai ser possível ela, em algum futuro no competitivo, aparecer? Cara, acho que tem chance, sim. Eu acho que ela não é tão mais prioridade quanto ela era um tempo atrás, que você só pegava ela e tanto faz. Acho que agora, em alguns cenários específicos, dá pra usar ela, mas, tipo, não tanto quanto antes. Se eu tivesse que dizer os dois melhores jungles do patch. Shinzau tá muito forte, com certeza. Ele é, tipo, bom em todas as fases do jogo. E o outro jungle que eu falaria era Viego. Acho que não só por ele jungle, mas, tipo, pelo campeão em si. Acho que, tipo, é um campeão roubado, então, qualquer ano que você consiga colocar ele, ele vai ser forte. Então, eu colocaria Shinzau e Viego. A Gwen, ela é muito boa na jungle? Ela é picada pelo fator flex? Qual que é a Gwen? O que ela faz de bom na vida? Cara, eu acho que é mais pelo flex. Eu não acho que ela é muito boa na jungle, pela verdade. Tipo, o momento que você tem que botar ela na jungle, acho que são muito raros. A maioria das vezes, eu acho que ela vai ser melhor no top, porque o boneco, ele não tem muito gank, ele, tipo, não tem muita cara de jungle. Era o boneco que eu tava afim de jogar, e, tipo, acho que eu sei jogar bem com ela. Tim, você acha que a gente tá prestes a ver cada vez mais midlaners magos sendo tendência no Mundial? Você acha que o meta do Mundial... É difícil dar predict, assim, né? Tá falta um tempinho ainda. Mas você acha que o meta do Mundial vai ser Oriana, Victor, Oriazi? Sempre quando chega perto do Mundial, começa a aparecer mais esses maguinhos, sim. E nos últimos pets, a tendência é que apareça mais mago, por conta dos buffs nos itens APs, no nerf, nos champions ADs também. E vai entrar outro pet agora, que vai bufar Syndra, vai bufar mais alguns maguinhos, ficar so perto também, se eu não me engano. Então, a tendência é eles aparecerem mais, sim, agora. Semana que vem, vocês já vão estar liberados pra usar o action? Ixi, eu acho que esse shape aí não vai estar liberado nem pros playoffs, nem pro Mundial, velho. Ah, desabilitado. É, provavelmente vai estar desabilitado. Quando sai campeão novo, assim, perto de playoffs, de uma competição muito importante, assim, fica desabilitado mesmo. Lucy, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que vamos, eventualmente, ver sem suporte de tanque, como Lulu, Seraphine, Brand, Zyder? Ou é uma situação que nunca é? Bom, se eles tem algo como blind Braum, você pode usar isso, mas é difícil de usar. Mas, as pessoas nunca são blind Braum? Ah, não na minha vida, mas... Às vezes pode ser. Você acha que é por causa do jogo antigo? O jogo antigo antigo e também, como ter visão é difícil. Ah, sim. Talvez, se o nosso jungler é um tanque e ainda não pode jogar, talvez Lulu? O jungler e o suporte realmente jogam bem juntos. Talvez eles possam usar. Bom, então, a pergunta que eu já fiz para o time, mas já que não vai ter a Xana competitiva na visão de vocês, mas vocês viram alguma coisa dele na solo kill? Vocês acham que rola esse boneco em alguma role ou é meme? Ah, DQ, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu vi alguns que eu achei meme. Isso aqui eu joguei ontem com o cara, que ele jogou mid. Porque a vibe que está é que o boneco é horroroso, né? Não ganha nada. Também estavam me falando isso. Aí o cara pegou, ficou tipo 19 barra 1. Eu falei, é isso então. Robô, como foi picar o Olaf sem ter treinado com ele? Já estava afim de jogar antes do draft? Ele não estava nos meus planos, para ser sincero, jogar com ele naquele momento. Mas deu a oportunidade, apareceu e eu joguei. Assim, eu não ligo, entendeu? A real que aconteceu é que a gente pegou o Olaf e falei, mano, não gosto de Olaf de Jango aqui não. E o Robô falou, beleza, eu jogo top. KK, como é ter uma torcida que vem te apoiando tanto e como é ter se tornado um dos melhores junglers do cenário? Qual é o sentimento? É muito legal, tá ligado? Tipo, me sinto muito querido e acho muito bom esse sentimento e me dá muita vontade de ser melhor, tá ligado? Porque eu sei que tem a galera torcendo, apoiando. Eu acho que é muito legal isso. Muito bem. Tim, essa pergunta a gente já fez 37 vezes, mas o pessoal gosta de fazer essa pergunta e quer saber se mudou alguma coisa. Por que assassinos AD, em geral, são pouco picados no competitivo brasileiro? A galera quer que quer que apareça o assassino lá no competitivo. Eles querem o Zedão. Só que, rapaziada, explicar aqui pra vocês, o cara vai fazer zoninha ali, o assassino já não vai clicar, aí faz zonas, faz ninja tab, agora que todo champion faz ninja tab, já não vai bursar ninguém. E, cara, é meio complicado encaixar, porque normalmente, tipo, o assassino não tem uma boa fight comparado aos champions que estão usando hoje, um Lee Sin, uma Syndra. Então, é meio complicado. Você precisa matar alguém na fight pra pro assassino valer a pena. Tá, mas vamos assumir aqui um universo. Zonias foi nerfado. Qual que você acha que é o mais provável de aparecer aqui, Ana? Eu acho que Zed, velho. Zed, eu acho, quando fica forte, ele mid-game, depois late-game também, a ult dele fica com 20 sec, tipo, dá ou é chato jogar contra, velho? Fator limitante não é, mas vocês não acham que o item de cortar escudo tem muito valor no competitivo? No competitivo, não, mas no jogo hoje em dia, e uma comp que não consegue fazer presa da serpente, não fica um pouco triste contra tantos easter acts? É o item com o melhor custo-benefício, né, no momento. Ele é muito barato pros status que ele dá. E ainda é court shield. Pergunta que todo mundo quer saber de quem foi a call de fazer o sneak bar contra a NTC. Foi genial aquela call. Quem foi? De quem é o mérito? Eu não lembrava se foi o robô ou o carioca, mas foi um dos dois, provavelmente, que tava na play. Eu não lembro não, pra você assistir. Os caras acham que foi um bagulho mó pensado, tá ligado? Tipo, saiu da base já. Mano, a gente tava ali, viu que o barulho tava pinkado, falou, mano, vamos fazer o bar aí, os caras vai pro Drake. Ah, essa daqui também precisa rolar, né? Como é que foi a comunicação quando o Envio, o Tober TT de Lúcia e o Kaká deu o tábio? Acho que se a gente pudesse colocar o áudio disso aqui, ia ser bom. Eu não sei como é que foi, mas... Eu não lembro. Rolou alguma coisa? Eu não vi a play, eu só vi que depois que ele morreu, o Tim só lançou um... Ué? O Carioca não tava na frente. Eu acho que eu tive a mesma mentalidade que o Kaká, porque, tipo, ele tava na frente, só que ele deu W, só que na minha cabeça, tipo... Ele já tava na frente, né? Então, ele tava na frente ali ainda, tá ligado? Eu, ué, o que aconteceu aqui? O Tim meteu um... E eu ia morrer. É, na minha cabeça, eu, tipo, a U tinha parado, tá ligado? Só que eu esqueci, que só não pega em mim. Aí ele morreu. Acabou. Kaká, como é que você se sentiu se adaptando a Gwen? Foi fácil por ser um... Ela é um campeão mais difícil, dá pra se dizer, mas foi fácil ou teve dificuldade? Cara, eu tive dificuldade, é porque eu acho que não é um boneco muito fácil. Eu, tipo... Eu acho que eu consegui jogar com ela, porque eu joguei muita solo kill com ela, tipo, eu acho o boneco muito divertido, então eu consegui spamar, conseguir entender melhor o campeão. Ainda tem gente que não sabe jogar muito bem contra, então eu acho que isso é uma vantagem. Como eu joguei muitas partidas, eu acho que eu tenho um entendimento bom do campeão. Só spamando mesmo, pra eu conseguir aprender a jogar com esse boneco. Lucy, não temos mais perguntas para você, então eu vou fazer uma. O que você acha sobre Yumi? Eu realmente gosto. É um pouco forte do que a UFC, então... Se há chance, eu quero usar também. Eu nunca ganho de Yumi na solo kill, só eu sempre perco. Sério, mano. Não sei o que acontece. Cai lá, o cara da de Yumi, meu esporte é um trash. Eu falo, pô, acabou o jogo. Aí a Yumi sai, 10x0 do bot, eu falo, beleza. Você acha que Kork pode aparecer no competitivo ou falta alguma coisa? Falta voltar o Azir, porque sempre quando o Azir volta, o Kork volta também. A única matchup que eu vejo o Kork jogando assim, que seja de boa. Se o Azir voltar, que tá voltando na LCK da vida, que os caras gostam de um Azirzinho. Kork é uma matchup que dá pra aparecer um Zedão em cima, né? É, então, se começarem a blindar Kork, é outra realidade aí, aí pode ser que apareça o assassino. Pergunta pra todos aqui. Eu achei interessante essa pergunta, porque é uma pergunta diferente do que a gente tem normalmente. Não é possível ir ao Mundial, os times brasileiros, eles normalmente têm dificuldades de conseguirem treinos. Vocês acham que se a gente fosse, a gente teria ainda problemas ou a gente fez um networking legal no MSI? Olha, eu acho que a gente fez um networking legal e também são mais times. No Mundial são 16 times, 18. Vai ter problema, anyway. Vai treinar com a Pentanet, vai treinar com a Pentanet, porra. Nosso funcionário extremamente hipotético aqui, tá? Vamos supor que eles têm um treino marcado contra um time Joãozinho 66, mesmo nível que a gente, e a SKT bate na porta em cima do horário de treino contra o time Joãozinho 66 e fala, ô, bora treinar aí. Cancela na hora, filho. Cancela na hora. Óbvio. É RNG da vida. Quem os caras quiser treinar, vai treinar com os caras, aí, tipo, não tem o que fazer. Manda o Maca de porta em porta lá. Ô, treino, por favor, pra esses pobres brasileiros. Temos duas perguntas aqui, vou deixar vocês escolherem. Vocês preferem uma pergunta sobre competitivo ou sobre solo kill? Competitivo, não. Competitivo, competitivo. Muito bem. O robô já disse que não sentiu tanta diferença assim no nível do top do Brasil lá pra fora. Mas e vocês, das outras posições, como se sentiram quando voltaram do MSI? É uma diferença muito discrepante? Vamos começar pela jungle, já que o robô já respondeu indiretamente. Cara, a gente enfrentou junglers muito bons lá fora. eu destaco o River e o Damage Lions lá, acho que eles eram muito bons. Aqui no Brasil, acho que a gente tem alguns junglers bons, só que acho que não é a maioria. Acho que os caras lá eram outro nível, tá ligado? Tipo, o jeito que os caras jogavam com o time deles, o jeito que eles jogavam, acho que a gente ainda tem que aprender. Mas acho que é isso, acho que os caras lá é um pouquinho melhor. Individualmente, você sentiu em algum momento que com esse cara aqui não tem como trocar, o cara é muito bom ou não chegou a sentir alguma coisa assim? Não, não senti não, pra falar a verdade. É mais uma questão de time, entrosamento, então. É, jungle é muito, mano, como o time joga com jungle, como o jungle joga com o time, tá ligado? Acho que eles são muito coordenados e sempre tem sentido o que eles estão fazendo junto do jungle. Já comentei algumas vezes também, acho que nível individual em si, mecânica e tal, zone phase, obviamente eles eram muito bons, só que não era nada surpreendente assim, que não tinha como clicar. Essa maior diferença, acho que é como ele joga o mapa também, eles se movimentam bastante em volta do mid, mid é um rolê muito importante, tá no meio do mapa ali, então eles sabiam a hora certa se movimentar, sabiam a hora certa de fazer play na side, eu acho que isso era a maior diferença dos midlaners daqui do que lá de fora. TT, o que você acha? A diferença de nível de bot lane, tipo, de um campeonato internacional desse pro Brasil é bem grande. Não só a questão de mecânica e tal, acho que mecânica o menor fator assim, eu acho que o jeito que eles sabem controlar o wave, etc, tipo, é uma coisa que muitas bot lane no Brasil fazem muito mal aqui, tanto que muitos treinos que eu tô jogando com o Lúcio assim e tal, a gente fica, mano, por que esses caras tão puxando essa lane? Mano, o que esses caras tão fazendo? O que isso aqui, tá ligado? São muitos erros muito básicos assim de controle de wave, eles não conseguem te punir assim por conta de wave, lá fora se você dá um errozinho na lane e o cara dá um freeze ou alguma coisa do tipo, ele já está com um erro muito grande e blá 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 blá, você já é punido muito facilmente, então, acho que essa é a maior diferença, mas, e até mecanicamente também é melhor do que você? Claro, como algumas. Mas você acha mecanicamente? Para mim, tipo, 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 eles jogam mais melhor, tipo, como o Jungle da Coreia. Não. Eu gostava também, que no Brasil aqui não tem como, velho, bagulho feioso demais. Não tem como, é feiosa a solo kill do Brasil e com a solo kill do Brasil feiosa, a gente encerra esse pen responde. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de comentar o que vocês acharam, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar e nós nos vemos na semana que vem.